Não alimente o mal. Bom dia, irmãos. Graças e paz. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui estarei orando, intercedendo por sua vida, para que Deus o abençoe e o guarde e tenha um excelente dia. Estamos agora no capítulo 35 de Ezequiel. Mas antes, gostaria de convidar você a curtir, comentar, estar conosco no canal. Serão todos muito bem-vindos. Irmãos, o capítulo 35 de Ezequiel é um capítulo pequeno, curto, mas tem grandes coisas a nos falar. Há neles grandes ensinamentos muito importantes. Primeiro, Deus manda Ezequiel profetizar contra o monte Seir de Adon, pois eles foram maus contra o Senhor. Eles mantiveram uma antiga hostilidade contra Israel. Não perdoaram coisas passadas. Eles levantaram a espada contra a nação que Deus estava castigando, no caso, Israel e Judá. Ninguém pode contra Deus. É um ponto que precisamos manter firmes em nossas vidas. Quem for contra Deus sempre perderá. A punição ou disciplina que Ele, Deus, estiver dando a alguém, alguma nação ou povos, não devemos nos meter no assunto, se aproveitar da fragilidade da situação e querer tirar algum proveito ou até achar bom. Por isso, Deus diz que eles também serão punidos. Segundo, irmãos, o erro de Adon que devemos observar foi que eles não detestaram o espírito sanguinário. Diz o versículo 6 que, uma vez que você não detestou o espírito sanguinário, ou seja, eles estavam gostando da punição contra Israel, sendo eles uma nação ainda pior. Aqui, Deus nos mostra que o mal que a gente desejar para o próximo, principalmente sobre uma pessoa de bem, uma pessoa que está nos caminhos do Senhor, até uma pessoa que possa estar sendo corrigida ou disciplinada pelo Senhor, como foi o caso de Israel, não se deve achar bom. Além desse capítulo, outro exemplo disso vemos na história de Jó, em que os amigos deles estavam achando bom o sofrimento que Jó passou. O terceiro ponto, irmãos, que devemos observar está no versículo 10, que diz Uma vez que você disse essas duas nações e povos serão nossos e nos apossaremos dele estando Deus ali, Deus expressa então que colocará a ira contra eles, ou seja, o ódio que eles tiveram contra a nação, Deus iria por sobre eles também. Aqui, irmãos, entendemos mais uma vez em que não devemos se aproveitar da fragilidade e querer obter algum ganho. Um exemplo disso, vemos um agiota que se aproveita da fragilidade financeira de uma pessoa ou de uma nação e obtém ganhos ilícitos. Isso vemos também nos bancos e pior, com apoio governamental. Eles se aproveitam da fragilidade financeira de uma pessoa, principalmente os mais pobres, e cobram juros exorbitantes. E se você deixar de pagar o total da fatura, você paga juros abusivos. Irmãos, são coisas pequenas que parecem que não há o cuidado de Deus. Ao contrário, devemos ficar atentos às orientações de Deus em toda a Escritura, pois ela serve para nós como alimento diário e, de um bom proceder, como vivemos corretamente na presença de Deus aqui na Terra. Nos ensinos das Escrituras, aprendemos tanto com os bons exemplos nela escritos, mas também aprendemos o que não devemos fazer, ou seja, aprendamos com os erros dos outros. Neste caso, a nação de Edom, que foi contra Israel, a nação que estava sendo disciplinada pelo Senhor. Quarto e último tópico, irmãos, o aprendizado deste texto está no versículo 12, onde Deus disse a Edom que ouviu todas as coisas desprezíveis que eles disseram. Pois Edom disse, Eles foram arrasados e nos foram entregues para que o devoremos. No versículo 13, Deus disse que Você encheu-se de orgulho contra mim e falou contra mim sem se conter e eu ouvir. E no versículo 15, diz Irmãos, preste atenção no que Deus nos ensina. Observe que o Senhor diz o tempo todo a frase Você disse, ou seja, cuidado com as palavras mais, as palavras arrogantes, mentirosas que você falar, pois cada uma delas pode voltar contra você mesmo. Deus disse também que ouviu, pois o Senhor é onisciente. Ele sabe todas as coisas, não adianta nos escondermos. No início do versículo 13, Deus também enfatiza que Edom se encheu de orgulho contra ele. Preste atenção aqui, irmãos. Todo bem que a gente expressa, Deus ouve e se orgulha de nós. Contudo, todo mal que falamos, a gente fala contra Deus, visto que Ele que comanda tudo, inclusive quando Ele quer punir alguém. Com isso, tenhamos muito cuidado no falar. É muito importante nessa atenção. Assim, como os amigos de Jó não sabiam que era Deus que estava permitindo aprovação contra Jó, e eles falam mal contra Jó, o servo de Deus, e foram chamados à atenção do próprio Senhor, assim agora em Ezequiel capítulo 35, Deus estava punindo Israel, os disciplinando, e Edom estava se regozijando. Então, não seria outra a não ser uma punição de Deus contra aquele que se regozija contra o mal do outro. Assim, amados irmãos e irmãs e ouvintes, vamos aprender com os ensinos das Escrituras, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, principalmente. A palavra de Deus a nós. Primeiro, vamos ficar na presença de Deus e sermos fiéis a Ele. Ao fazermos isso, estaremos debaixo de sua proteção, e não debaixo de sua disciplina. Segundo, nunca vamos nos regozijar sobre o mal. Nunca nos alegremos com a disciplina de Deus ao próximo. Terceiro, nunca tirar proveito quando em situações difíceis que o próximo esteja passando. Quarto e último tópico, e o principal de tudo, é nunca guardar qualquer hostilidade passada. Ao contrário, devemos aprender a perdoar sempre. Irmãos, se praticarmos esse quarto item, entre vários outros ensinos, os três itens expostos anteriores estarão sendo eliminados, visto que o mal não encontrará passagem em nossas vidas. O maligno não achará brecha para fazer o mal contra nós. Vamos, então, seguir prudentemente, através das escrituras, através do ensino do Espírito Santo sobre nossas vidas em tempos atuais. Nunca esqueçamos das palavras do Senhor Jesus, que essa é a principal, e que Ele deixou também os seus apóstolos, nos dando uma doutrina de como agir. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse privilégio de ter a Tua presença em nome de Jesus, Pai. Que a gente possa entender, Deus, de não alimentar o mal. Foi o mal de Edom, do Monte Seir, que toda a cidade, toda a nação sofreu por causa do mal que eles alimentaram. Que a gente possa aprender nas escrituras as coisas boas que está passando para nós, ensinando e também vendo os erros que eles fizeram para a gente não cometer também. Aqui mostra Edom cometendo um erro gravíssimo, vários erros. E nós te louvamos porque o Senhor nos ensinou a não cometermos ele, agirmos prudentemente. Então, Pai, minha oração é para o meu irmão, minha irmã e os ouvintes, que eles não alimentam o mal, que eles entendam a necessidade de se manter conforme as Tuas Escrituras. Por isso, devemos estudá-las para tê-las em nosso meio, dia após dia. No amanhã, cedinho, nós podemos estudar a Tua Palavra e nisso temos um dia focado no Senhor, um dia devocional pronto para passarmos um dia ali masticando, ruminando ali aquela palavra que nós estudamos, durante a manhã, para que possamos ter um dia guardados pelo Senhor. E o mal que tem que estar contra nós, o Senhor nos livra, porque estamos fortes no Senhor. Então, Pai, muito obrigado por esse momento de oração, uma benção especial na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos! Deus abençoe, irmãos, tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.